Amor, tem uma ótima notícia pra dar pra você. Henrique, para, para. Henrique, ó, não precisa continuar a falar, tá? Eu não quero ouvir, eu tô com pressa. Olha, eu já vou falar logo, eu tô indo embora de casa. Como assim, Fernanda? Embora de casa? Eu chego do meu trabalho todo empolgado pra te contar uma notícia e você simplesmente vem jogando um balde de água fria dizendo que você vai embora? Henrique, olha, eu já tô cansada, sabe? Eu já me cansei dessa vida e eu não posso deixar pra depois o que eu preciso fazer agora. Eu já adiei demais isso, Henrique, eu já adiei demais. Olha, eu, você falou pra mim que ia mudar de vida, sabe? E a gente já tá há anos, sei lá quantos anos aqui morando de favor na casa da sua mãe. O carro que você usa é o carro do teu pai, Henrique, não. Eu não aguento mais ver todo dia você chegando em casa desse jeito, sujo, fedido, com essa marmitinha aí de pedreiro. Não, olha, você me prometeu uma vida melhor e até agora isso não aconteceu, Henrique. Isso não aconteceu, poxa, eu já tô cansada. Nossa, Fernanda, olha, que decepção, sabe? Você não vai nem querer ouvir a notícia boa que eu tinha pra dar pra você. Você viu o quanto eu cheguei empolgado. E aí você vem falando isso que vai embora. Poxa vida, Fernanda. Henrique, eu não quero ouvir, sabe? Porque eu já sei o que você vai falar. Ah, você vai falar pra mim como todas as vezes você fala. Ah, eu recebi 10 reais de aumento na minha diária. Ah, eu recebi uma cesta básica a mais, amor. As coisas vão melhorar. E eu não aguento mais isso, Henrique, não. Eu quero uma vida de princesa, eu quero uma vida de luxo, eu quero ter uma empregada pra fazer as coisas pra mim. Eu quero poder ir no salão, eu quero poder ir no shopping. E você não me proporciona isso. É sempre a mesma coisa. Uma miséria é sempre a mesma coisa. Então eu não quero, eu sei que você vai falar isso pra mim. Amor, aguenta mais um pouco. Eu não quero aguentar mais um pouco, eu vou embora. Eu já decidi, ó. As minhas coisas já estão prontas. Não tem mais volta, Henrique. Porque você não vai mudar de vida nunca. Você vai ser sempre esse pedreiro de merda. Desculpa a palavra, mas você vai ser sempre isso. Então tá, Fernanda. Se é isso que você quer e é isso que você acha, eu acho que não tem mais o que eu possa fazer, né? Vá, seja feliz, conquiste as suas coisas, encontre alguém que dê essa vida de luxo que você tanto quer, tá? Essa vida fácil, né? Tudo bem. Pode ir, tá? Eu só espero que você não se arrependa. Eu não vou me arrepender, Henrique, tá? Eu já tô decidida. Tchau. Tchau. Ai, quem tá me ligando uma hora dessas? Ai, Júlio, agora não é um bom momento. Calma, maninha, calma. Eu só tô te ligando pra te dar os parabéns. Parabéns por quê? Ah, porque agora o meu e a Dino é o CEO da empresa. Quê? É, olha, tá a maior festa aqui na empresa hoje, meu, ele ralou tanto, ele batalhou tanto, meu, e agora ele é o CEO, ele foi promovido. Hoje não, tá todo mundo fazendo aqui, meu. Ele é muito merecedor, cara. Amor, você fez uma ótima notícia. Henrique, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Preciso voltar. Henrique! Amor! Amor, abre aqui pra mim! Eu voltei! Ué, Fernanda, o que que foi? Por que voltou? O que que te fez se arrepender e voltar aqui? Esqueceu alguma coisa? Quer que eu pegue alguma coisa pra você? O que aconteceu? Amor, eu voltei. Eu me arrependi, sabe? Eu não quero mais deixar você. Eu percebi que eu cometi um erro e eu quero voltar. Ah, você me perdoa, amor? Só esse pouquinho de tempo que eu fiquei longe de você, eu percebi que eu amo você e que é com você que eu quero ficar. Ah, Fernanda, você se arrependeu e quis voltar, né? Sim. Ou será que foi o Júlio, o teu irmão, que te ligou pra dar boa notícia, né? Porque ele trabalha comigo e ele acabou de me mandar uma mensagem dizendo que te ligou e que você agiu de uma forma estranha, desligou o telefone na cara dele e ele ficou sem entender o porquê que você tinha feito isso, já que era uma notícia tão ótima, Tão maravilhosa que a gente esperou durante muito tempo. Mas infelizmente, Fernanda, você já tomou a sua decisão e você já mostrou quem de fato você é e o que de fato você quer comigo, né? Mas é assim, Fernanda, infelizmente você já tomou a sua decisão e não tem mais volta. Eu sei que se você voltar comigo, vai ser por puro interesse. Amor, é justamente por isso. A gente esperou tanto tempo pra isso acontecer e agora que aconteceu, eu quero viver isso com você, eu quero celebrar, por favor, me perdoe, Henrique. Não, Fernanda, fica aí onde você está. É como você falou, Fernanda, a gente realmente esperou muito tempo por isso, só que não é a gente que vai viver isso, tá? Eu vou viver isso sozinho ou com alguma outra pessoa que Deus colocar no meu caminho, né? Olha, realmente isso pra mim é muito triste. Porque eu amo muito você, mas isso, infelizmente, não é o suficiente. Eu peço que você se retire, tá? E continue fazendo o que você decidiu fazer hoje pela manhã quando acordou, né? Que foi me abandonar, me deixar, porque eu estava vivendo um processo difícil, mas era um processo de luta e de grandes conquistas e ela aconteceu. Mas infelizmente você não vai estar aqui pra celebrar junto comigo. Tchau, Fernanda. Henrique, por favor, não faz isso comigo, não. Fernanda, eu já falei, tchau. Tchau, Fernanda. Tchau, Fernanda.